O descanteio do jogo da Alessandro está colocado pela cobrança, são dois minutos de partida, o placar é 0x0. Da Alessandro autorizado, correu para a bola, levantou, toque de cabeça, GOOOOOOOL de Ruan! GOOOOOOOL de Ruan para o Internacional! Dois minutos de partida, senhores! Dois minutos de partida! Metade do caminho está alcançado, o toque de cabeça do Ruan. Ele estava lá quase dentro do gol, mas tinha um cara dentro da goleira, junto com o goleiro, portanto não havia impedimento. E aí a conclusão foi fatal, Ruan de cabeça, 1x0 para o Inter! Metade da necessidade está na mão, está ali o Inter, o Inter começou demais, torcedor! Ruan, velho Ruan, veterano Ruan, Ruan de grandes Copas do Mundo, agora é o autor do gol do Internacional. A bola foi para o Lisandro Lopes, tentou dominar, a bola está fora do campo. É mais um escanteio. Da Alessandro vai cobrar, perca e outra bola, cobrou, GOOOOOOOL! Rafael Moura, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que enfrenta este imbatível Internacional do Diego Aguirre! 42 minutos! O Inter teve 15 escanteios! Foi uma pressão total! Os caras estavam com 9 homens em campo! A consequência só poderia ser essa! Em 15 escanteios, 1 e até que saiu o gol! Num miserável escanteio, deveria sair o gol da classificação do Internacional! Então, Alô Cruzeiro, Alô Tigres, quem vier vai experimentar o Berahil! Quem chega no Berahil sofre o arrepio! Rafael Moura, Rimei, sua cabeça está botando o Inter na semifinal da Libertadores! Vale o Inter!